No giro louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste possante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora No giro louco Quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo Na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós montando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós montando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora É um brilho LT